Música 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 Você me ama e me leva pra cantar Me sentindo só de amor e querer Quando eu sou de amor e de Deus De um serponente para o que eu Eu sou de amor e de Deus 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 E você sempre me pegando me no lefto, não é ser bem. Você sempre vamos lá pra cá, é uma única coisa. Eu não quero querer, não sou de um vil, mas na vida passar bem. Eu não vou ir com ele, você não quer fazer. Amém. Amém.